Para monitorar a vacinação contra a Covid-19, os Tribunais de Contas do país estão reunindo informações do Hot Site Nacional. O objetivo é facilitar o controle social, garantindo transparência, segurança aos gestores e informações aos cidadãos. Na página, os Tribunais de Contas compartilham ações de fiscalização e divulgam o plano de vacinação dos estados, municípios e Distrito Federal. Os Tribunais de Contas estão mobilizando os gestores para acessarem o Hot Site e responderem os questionários sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Atenção, prefeito! O prazo é até o dia 15 de abril. O Hot Site é uma iniciativa do CNPTC, com o apoio da Abracom, Atricom, IRB, TCU, TCE do Mato Grosso, TCM de Goiás e Ministério Público de Contas do TCM de Goiás. Monitoramento da vacinação contra a Covid-19. CNPTC. O momento exige solidariedade e responsabilidade.